Égua, Deise, tô muito mordida, mana. Qual é já, Periquita? O que aconteceu, mana? Égua, mana, tô desconfiando que o Tamatata é uma amante. Eu vou descobrir quem é que eu vou arrebentar essa moleca. Ei, Periquita, tá moscando tu, mana. A amante é tu mesmo, tá ligada, não? Por quê? Como assim já? Tá sabendo, não, mana? O Tamatata é aquela velha que mora debaixo da tua casa, mana. Tá moscando. Mas eu não acredito, não. Vou jogar a roupa dele tudo fora lá pra baixo. Vou mandar ele embora. Eu não quero ele nunca mais na minha vida. Égua, Periquita, essa mesma novela, mana, todo tempo, todo tempo tu ficar nessa, Periquita. Toma atitude na tua vida. Mas é isso aí, vou tomar é hoje. Qual é, Tamatata? Tu vai-te embora. Eu não quero te ver nunca mais aqui em casa, Tamatata. Já é, Periquita. Eu vou-me embora, então. Então vai, toma. Que merda é isso já, mano? Sabe do Acó, Periquita? Então eu vou-me embora mesmo. É, não vai embora se eu não te mereço, não. Pois é. Eita, Matatata, eu vou-te embora pra cá, pra cá. Deixa essa moleca pra lá. Isso é mesmo, Coruã. Isso mesmo. Eu ontem tive tanta sorte, a malvada da mãe... Vem embora, Tamatata, tu é, Tamatata, bota a cara, Tamatata. Mas é, Periquita, tu não me queria mais. Mas tu sabe que tu é o meu macho, Tamatata. Agora é nóis. Uma brincadeira quase leva o fim.